Que a graça tão gloriosa de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais abundante sobre o seu coração. Mais uma vez o Pai Celestial nos oferece a oportunidade de estarmos juntos e juntos com a palavra dele aberta para esse momento de alento, de fé, de esperança, um momento que eu oro para que realmente a palavra do Senhor possa trazer consolo, possa trazer esperança e possa fazer o seu coração transportar da vida que Deus tem. Existe uma palavra no nosso vocabulário que é muito interessante, é a palavra restauração. E essa palavra na lei, bem no comecinho aqui, o R, o E, para exatamente algo novo, restauração, algo que Deus tem, recompensa, retenção, restitui. Estas palavras fazem parte aqui na Bíblia. Parece que toda Bíblia é igual, mas parece que tem hora que tem uma luz assim que faz brilhar determinadas palavras. E hoje eu tenho para você essa palavra. Essa palavra tão gloriosa que é restituição. Restituição é aquilo que nós tínhamos e que nós perdemos. É aquilo que Deus nos deu e por circunstâncias perdemos. Ou o próprio Satanás levou, ou nós negligenciamos e abandonamos e perdemos, perdemos. Sabe, quando nós perdemos aquilo que Deus nos deu, a vida fica tão seca, a vida murcha, a vida fica imprestável, sabe, como é isso? Porque o que traz sentido para a vida é quando nós escolhemos viver do modo como Deus nos deu a vida para viver. Houve um momento que o rei Davi perdeu a alegria. Sabe, ele entrou numa situação confusa de pecados e estragou a vida dele e ele foi murchando, murchando, murchando. Mas houve um momento, quando está registrado aqui nos Salmos, ele pede a Deus dizendo assim, Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação. Restitui-me a alegria da Tua salvação. Porque a salvação traz alegria, sabe, a salvação traz saúde, a salvação traz bem-estar. Aquela pessoa que é salva, ela irradia a vida, ou seja, os outros em volta percebem algo diferente, é um brilho. Alguns falam assim, ah, essa pessoa tem uma coisa diferente. O que ela tem é a salvação que extravasa na vida dela, essa certeza que ela possui. E é tão interessante, ele ora dizendo, restitui-me a alegria da salvação. O arrependimento traz essa restituição. E é tão interessante, dentro da palavra arrependimento, você vai encontrar o R e o R. Exatamente aquilo que novamente volta, aquilo que pode ser. E o final da história de Davi, nós vamos ver realmente desfrutando dessa realidade. Hoje, eu quero trazer exatamente essa palavra de restituição para você. Em Joel capítulo 2, os versos 26 e 27 dizem assim, Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Se você faz parte do povo de Deus, e todos podem vir a fazer parte desse povo, há uma promessa aqui que diz que o povo de Deus não precisa ser humilhado, porque Deus é o Deus que o restitui. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos dá tudo aquilo que o inimigo levou um dia. Quando nós nos voltamos para Ele, o nosso coração passa a desfrutar, a gozar, a experimentar tudo aquilo que o inimigo levou. E a promessa repousa aqui de reforma. Está escrito, vocês comerão até ficarem satisfeitos. É isso que Deus tem. E Deus tem uma medida certa, que é a satisfação. Aquilo que Deus nos dá é para durar, sabe como? Tudo que Deus faz é para durar para sempre. Tudo aquilo que Ele nos dá é eterno. Eu gosto dessa expressão. Ele é um Deus que faz maravilhas em favor de vós, como está escrito. Mas se você precisa personalizar isto, Ele faz maravilhas em meu favor. Deus é um Deus de maravilhas. Ou seja, aquilo que nossas palavras não conseguem descrever, por serem palavras assim tão limitadas. Mas quando você começa a proclamar essa verdade, Deus faz maravilhas em meu favor. Maravilha de me curar. Maravilha de me perdoar. Maravilha de me restaurar. Maravilhas. Deus faz isto. E quando você espreme a vida, você vai vendo a caindo, como se fossem contas das promessas do Senhor, que trazem o quê? Esta promessa. E Deus que faz maravilhas em favor de vós, nunca mais o meu povo será humilhado. Esta palavra, nunca mais, é uma palavra e é uma promessa que temos que tomar posse dela. Nunca mais o meu povo será humilhado. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que você caminhe de vitória em vitória, de glória em glória. Porque quando estamos humilhados, nós estamos sendo o quê? Pisados, esmagados, humilhados. E quantas vezes somos humilhados por perdas, por palavras que ferem, por situações que machucam e por brechas na nossa história que nos humilham. Mas o Senhor deseja que isso acabe. Deus não quer que o seu povo viva assim, pisado. Ele não quer que você viva por causa e sim por cabeça. É uma promessa das escrituras em que nós temos que tomar posse dessas promessas para vivê-las. Se eu falar assim, ah, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele pode fazer? Não apenas pode. Ele quer fazer. Sabe por quê? Ele quer fazer para a sua vida ser esse desunho dEle. Ele quer fazer para que você levante a sua cabeça. Para que você ande de um modo, como diz lá em Abacuque, altaneiramente. Mas Ele diz assim, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Sabe, muitas vezes você vê Israel apenas como um país. Israel é um povo. E aquelas pessoas que vêm para Jesus, passam a fazer parte do Israel de Deus. Do povo de Deus, comprados pelo sangue do Senhor. Israel nação, a Bíblia traz uma série de promessas. Israel, o povo traz uma série de promessas. Mas a palavra diz que no momento quando nós nos voltamos para Ele, passamos a fazer parte do Seu povo também. E a promessa dEle diz aqui, eu sou o Senhor, seu Deus. E não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Como eu posso vivenciar isso? Porque Ele diz, então vocês saberão que eu estou no meio de vós. Eu preciso ter essa consciência da presença de Deus. Eu preciso ter essa consciência da presença dEle. Está compreendendo? Você precisa guardar isso. Você pode estar num hospital agora, em um leito, em momentos assim tão delicados. Mas o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, o Senhor não voltou as costas para você. Ao contrário, Ele está aí para te fortalecer, para te abençoar, para trazer graça. Ele está aí. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele está aí. Ele é a presença dEle. Então vocês saberão que eu estou no meio de vós. Então, essa consciência da presença dEle traz exatamente essa alegria, essa força, essa consciência que você tem que ter. E Deus não está lá em cima, apenas lá no céu, tão longe. Ele está aí, próximo de você. Mais até do que o ar que você respira e que Ele te ama. Este é o momento de uma guinada tão profunda na sua vida, para que nunca mais você seja guiado. Nunca mais Satanás alcance vitórias sobre você, mas que você possa viver de vitória em vitória e de glória em glória. Estamos aqui em Belo Horizonte, querendo abençoar você. Estamos ao lado desse telefone 3429-950. Li, nós queremos orar com você. Queremos te ouvir também. Quem sabe você tem sido tão humilhado. Mas hoje é o dia de você tirar essas vestes de derrotas, de quedas, de fracassos e vestir uma roupagem nova de vitória, de gozo, de alegria, de paz e de uma oportunidade de reavir tudo aquilo que o inimigo levou. Hoje é o seu dia. Esta é a sua hora. Então, conte conosco o que podemos fazer. Estamos aqui para te abençoar e te ajudar. 3429-950. E amanhã, se Deus o Pai demitir, eu quero voltar para a Bíblia aberta para continuar apetizando de vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. E amanhã, se Deus o Pai demitir, eu quero voltar para a Bíblia aberta. Legenda por Sônia Ruberti